Foi com muita satisfação que eu recebi e aceitei o convite para falar sobre um livro que marcou muito a minha formação como historiador e, com certeza, a própria história social do trabalho no Brasil. A obra em questão é o livro Linhas de Montagem, o Industrialismo Nacional Desenvolvimentista e a Sindicalização dos Trabalhadores, de autoria de Antônio Luiz de Negro. Publicada pela primeira vez em 2004, o livro resulta da tese defendida pelo autor do Programa de Pós-Graduação em História da Unicamp, no ano de 2001. Linhas de Montagem integram um conjunto de pesquisas historiográficas que, especialmente a partir dos anos 1990, transformaram a visão predominante sobre o sindicalismo brasileiro do período 1930-1964, repercutindo também no próprio entendimento que se tinha então do novo sindicalismo, profundamente identificado com as greves dos metalúrgicos do ABC paulista de fins dos anos 1970 e dos anos 1980. Amparado em uma vasta e diversificada documentação e em uma sólida discussão teórico-metodológica, na qual se destaca o recurso à obra do historiador inglês Zé Petonso, Linhas de Montagem vai ao chão de fábrica das empresas automobilísticas da Grande São Paulo para avaliar a consistência da tese do sindicalismo populista, a qual, formulada nos anos 1960 e 1970, adentrou os anos 1980 ainda com grande ressonância na produção acadêmica brasileira. Para sintetizar algumas das conclusões de Linhas de Montagem que confrontaram aspectos centrais da tese do sindicalismo populista é possível dizer que, onde se postulava fraqueza ou inexistência de organizações no local de trabalho, Linhas de Montagem demonstrou a existência de uma multiplicidade de formas de organização, indo das informais rodinhas de conversas de operários à existência de comissões representativas formalizadas dentro das fábricas. Onde se apresentava uma aceitação passiva da estrutura sindical corporativa pelas lideranças dos trabalhadores, Linhas de Montagem analisa conjunturas em que os trabalhadores e suas lideranças levaram a estrutura sindical muito além dos limites estabelecidos por aqueles que a idealizaram. Onde se enfatizava a falta de sintonia entre lideranças, com discursos e reivindicações nacionais e politizadas, e suas bases mobilizadas apenas por questões salariais, Linhas de Montagem evidencia como as lideranças dos trabalhadores não poderiam ser indiferentes da cultura e as demandas produzidas pelos trabalhadores da base, e como os trabalhadores da base se apropriavam seletivamente do discurso nacional desenvolvimentista para defender e conquistar direitos. Onde se acentuava o poder de mobilização concentrado nos trabalhadores do Estado e escasso entre os empregados do setor privado, Linhas de Montagem analisa o longo e exitoso processo de sindicalização nas fábricas mais modernas do país, aquelas do setor automobilístico da grande São Paulo. Com essas e outras conclusões, Antônio Inde Negro sustenta que o negativo rótulo de sindicalismo populista tem pouca consistência empírica e teórica, devendo, portanto, ser abandonada. Além disso, ao colaborar para a produção de uma nova imagem do sindicalismo do período 1945-1964, Linhas de Montagem também defende abertamente que sejam relativizados alguns dos supostos ineditismos que o novo sindicalismo teria introduzido a partir de fins dos anos 1970. Enfim, onde antes apenas se viam rupturas, é possível agora haver também importantes continuidades. Para alcançar esses resultados inovadores, Antônio Inde Negro fez um uso criativo de documentos até então pouco explorados, como a documentação policial produzida pelos muitos agentes infiltrados entre os trabalhadores. Por sinal, vale frisar, o ponto forte da pesquisa é evidenciar a articulada rede de repressão policial que sistematicamente limitava a organização e a mobilização dos trabalhadores. Do ponto de vista teórico e metodológico, destaque-se em linhas de montagem, como já mencionado, a forte influência da obra thompsoniana. Conceitos centrais do pensamento do historiador inglês, tais como formação de classe, agência, subpolítico, experiência, hegemonia e cultura, atravessam e organizam a pesquisa de Antônio Inde Negro. Para além disso, contudo, é possível dizer que em linhas de montagem, thompson é referência central sobre como exercer o ofício de historiador. É nesse sentido que Antônio Inde Negro nos lembra que é preciso que o historiador vá ao encontro das fontes e não de encontro às fontes. É imprecedível que o historiador seja cuidadoso em relação a modelos explicativos gerais. É fundamental que o historiador esteja aberto à complexidade dos sujeitos e processos históricos, sempre atentando para as peculiaridades, as reapropriações e as constantes disputas em torno dos significados. É por esses e outros motivos que linhas de montagem é uma leitura indispensável para as pessoas interessadas no campo da história social do trabalho.